Peixes Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Sua gentileza lhe trará sorte. Você se sente mais útil e eles retribuirão o favor. Você será levado a mergulhar em conversas positivas para restaurar a força moral que lhe faltava. Suas iniciativas terão repercussões positivas. Você está preparado para enfrentar obstáculos. O moral está bom ao seu redor e você será eficaz com resultados tangíveis. Você terá grande satisfação em passar o tempo com um amigo que precisa de seu apoio. Você sente a necessidade de desacelerar um pouco. Então ouça seus instintos mais profundos e faça uma pausa sem se sentir culpado. Você não precisa. Humor Você lida mais com o curso dos acontecimentos e tem mais clarezas sobre o caminho que deve seguir. Coloque a primeira pedra. Você se sente cheio de energia. O que o leva a fazer algo construtivo. Deu exemplos sem forçar os outros. Uma onda benéfica de pura sorte irá regenerar o seu otimismo e o das pessoas ao seu redor. Amor. Amor. Apaixonada e mais magnética do que nunca. Sua sede de sensações fortes faz com que o inusitado lhe dê uma mãozinha. Você precisa fugir. Se você é solteiro um encontro incrível está ao seu alcance. Sua vida amorosa está indo bem e você será mais convincente do que o normal. Sua necessidade de brilhar inspira seu parceiro. Então deixe-se viver e aproveitar. Você tem entusiasmo e mais carisma do que nunca. Com sede de emoções. O inesperado chega até você e você precisa ir embora. Se você é solteiro um encontro surpreendente está em jogo. Dinheiro. Você não está disposto a se aprofundar em tópicos profundos. Será mais eficaz se seguir sua intuição. Hoje é um bom dia para se concentrar nos assuntos relacionados a sua casa e se sentir confortado por suas habilidades criativas. Hoje é um bom presságio para todos os tipos de medidas tomadas para melhorar sua posição social oficial. Apurelo. Trabalho. Você se concentrará mais do que normalmente em suas atividades. O ideal é você saber parar na hora. Não ficar saturado. Você descobrirá uma direção muito premissora a seguir. É hora de explorar e procurar contatos interessantes. Você será incrivelmente eficiente hoje. Especialmente quando se trata dos tediosos detalhes técnicos. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã.